Minha Música, Minha História Também por mensagem de áudio Você escolhe como você quer mandar Se você não quiser se identificar Também não tem problema O importante é você contar a sua história Para a gente, tá bom? Se você não quiser ser identificado É só dizer isso para a gente Já no comecinho da mensagem Que nós não vamos se identificar Vamos sim contar a sua história Com o maior respeito possível Com o maior carinho também, tá? E você não se esqueça aí do outro lado De indicar que música Qual a música que faz parte da sua história A música que é especial Que quando você ouve Você se lembra de situações Locais, pessoas Se lembra da sua história Qual é a música da sua história? Conta para a gente também, tá bom? E depois, todas as tardes de segunda a quinta-feira Tem Minha Música, Minha História no ar Aqui na Mais Ouvida Olha, Minha Música, Minha História Está no ar hoje A nossa ouvinte que participa É um daqueles casos também Que não quer se identificar, não tem problema Mas mesmo assim Obrigado pela sua participação Ela disse que hoje vai estar ouvindo Minha Música, Minha História Aliás, com toda a sua família Porque a história que ela conta hoje Envolve muito também família Pelo acontecimento da história de hoje Qual será esse acontecimento, hein? Será que você já pode imaginar aí do outro lado Que história que vem por aí? A nossa história começa agora Tá com a nossa ouvinte nos contando aqui Itamar, olha, hoje eu quero participar do quadro, né? Do Minha Música, Minha História Na Zebu FM Para ao mesmo tempo lembrar do dia mais triste da minha vida E também falar da minha grande saudade E eu quero aproveitar também este espaço Para dar um grande conselho A todos que estão nos ouvindo Itamar, eu e meu marido Com nossos dois filhos Uma menina linda de sete anos E um menino de apenas quatro anos Ah, nós estávamos muito felizes, viu? Eu, meu marido, meus filhos Nós estávamos felizes de verdade Tão felizes, tão felizes Que resolvemos fazer um churrasco Um churrasco para os nossos amigos Ah, era muita felicidade, Itamar Nós tínhamos que compartilhar aquilo com as pessoas queridas Era uma forma de comemorar os nossos O nosso aniversário de casamento Afinal de contas, já estávamos juntos há nove anos Eram nove anos de casados Completados naquela semana E ao mesmo tempo também Celebrar o nosso amor E nada melhor do que uma reunião, né? Um churrasco com as pessoas queridas Meu marido, muito trabalhador, Itamar E com muita gente Como muita gente também No final de semana Ele aproveitava para descontrair Para extravasar E eu não posso negar, não Que às vezes Ele passava do limite com a bebida, né? Mas fazer o quê? Cada um tem a sua fuga, não é verdade? E foi assim, Itamar Dias Naquele final de semana Naquele final de semana Que nós decidimos comemorar O nosso aniversário de casamento Os nossos nove anos juntos A nossa felicidade Foi assim, naquele final de semana Que felizes Preparamos tudo Para receber os nossos amigos em casa A minha mãe Até veio nos ajudar Era muita alegria Você não faz ideia, Itamar Passamos o dia todo Comemorando Ouvindo também a Zebu FM E bebendo É Todos nós bebíamos Naquela tarde Já comecinho de noite Foi quando alguém Achou que A bebida já estava pouca E antes que acabasse de vez Iriam comprar mais Nesta hora, claro Que meu marido Como anfitrião Como dono da testa Disse que ele iria Comprar as bebidas Como ele havia Bebido também Durante toda a tarde Ainda pedi que Ele não fosse Insisti Não sei porquê Mas insisti Pedi a ele que não fosse Pedi a ele que Deixasse o meu irmão ir Que outra pessoa fosse Mas não Ele estava irredutível Eu acho que ele não queria Fazer feio Perante os nossos convidados Do nosso churrasco Da nossa festa Insisti Insisti E ele não Acabou indo Não adiantou nada Mas eu pedi para ele De uma forma Muito Muito diferente Do que eu pedia No habitual Eu pedi a ele Que tomasse muito cuidado E lá foi o meu marido Comprar as cervejas Que estavam faltando Ou que achavam Que estavam faltando O tempo passou E eu quase não me dei conta Mas já fazia muito tempo Que meu marido Havia saído Para comprar a bebida E ainda não havia voltado Percebi então Que já tinha muito tempo Que ele havia saído Resolvi ligar no celular dele Mas aí percebi Que ele havia saído E deixado o celular em casa Pois quando eu liguei O celular tocou Quase que ao meu lado E o meu marido Demorava para retornar Demorava Demorava E eu comecei A ficar preocupada Confesso também Que fiquei com uma pontinha De ciúme Sabe como é mulher Né Itamardinha Sempre meio desconfiada Foi quando De repente No meio da nossa festa Que deveria ser Só comemoração Uma pessoa bateu No portão Da minha casa Era um amigo nosso Um amigo nosso Que não estava na festa Mas ele chegou No portão Batendo no portão Bateu até de uma forma Meio ríspida E quando eu abri o portão Eu percebi Que alguma coisa Havia acontecido Que alguma coisa Não estava bem O nosso amigo Chegou E muito 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 Sem jeito Perguntou pelo meu marido Eu ainda disse Eu ainda disse a ele Ah, ele foi comprar ali Mais cerveja Mas já deve estar voltando Esse nosso amigo O amigo do casal Ele não conseguiu disfarçar Ele simplesmente Me abraçou Começou a chorar E veio me contar O que havia acontecido Embora ele tivesse Perguntado pelo meu marido Ele sabia Onde meu marido Estava E o que havia acontecido A demora do meu marido Para voltar Naquela compra De mais bebidas Para o nosso churrasco Estava explicada Itamar Dias O meu marido Quando saiu de casa Acabou se acidentando Ali na BR-262 Próximo ao Pontilhão Próximo ao conjunto Conjunto habitacional Próximo ao 2000 E eu não sabia Então até aquele momento O que havia acontecido Mas pelo desespero Do nosso amigo Quando me abraçou Eu já percebia Que as notícias Não seriam das melhores Todo mundo Que estava presente No nosso churrasco Acabou saindo correndo E todos nós Fomos direto Para o local Do acidente Ali na BR-262 Próximo ao Ponte Leão E lá chegando Encontramos a polícia Muitos curiosos em volta E o carro do meu marido Completamente destruído O meu marido Havia se acidentado Capotado o carro O carro ficou irreconhecível E o pior O pior foi que Eu ainda fui informada Que o meu marido Ainda estava dentro do carro Só que ele não estava mais vivo O meu marido Havia morrido Com o impacto do acidente Com a capotagem do carro Com tudo que veio a seguir É por isso que hoje Eu participo Itamar Com muita saudade Do minha música Minha história E como eu te disse A minha participação hoje É para falar de uma saudade Para falar do amor Da minha vida Para falar do triste Do dia mais triste Da minha vida E principalmente Para fazer um alerta A todas as pessoas Não bebam E saiam dirigindo Os seus carros Você pode não voltar Para casa E o pior Pode deixar A sua família Pode deixar Os seus filhos As pessoas Que mais te amam Desamparadas Sem a sua presença E repito mais uma vez Não bebam Porque muitas vezes Quem bebe Não tem o controle Das situações Eu tenho certeza Que o meu marido Por mais que dirigisse bem Foi justamente o fato De ele ter bebido bastante Durante aquela tarde E também no início da noite Ele não deveria ter saído Com o carro Eu tenho certeza Que se ele não tivesse bebido O acidente Não teria acontecido Fica aqui A minha saudade E mais uma vez O meu pedido Cuidado ao deixar A sua família Depois de beber E pegar o seu carro Você pode Não voltar para casa Como aconteceu Com o amor Da minha vida O pai dos meus filhos Que morreu naquele domingo Enquanto Nós estávamos Festejando A nossa alegria Em um acidente Na BR-262 Minha música Minha história Minha amiga Obrigado pela sua participação Por motivos óbvios A gente até entende Porque você não quer Ser identificada Mas com certeza Como você disse Hoje Muita gente Estaria ouvindo A sua história Muito obrigado Por abrir o coração Com a gente Aqui na programação Da Zebu FM Tá? Obrigado mesmo E o principal Da sua participação Hoje Foi esse alerta Que você fez Para todo mundo Muitas vezes As pessoas Não fazem a mínima noção Acho que De repente Por ser muito perto Ah, eu bebi demais Eu bebi um pouco a mais Hoje Mas é ali tão pertinho Não dá nada não Conforme muita gente Diz por aí Às vezes dá sim Viu? Às vezes dá sim Dá sim Dá o pior Obrigado aí Por esse alerta Que você fez hoje Para todos nós Aqui ouvintes Da Rádio Zebu FM Obrigado por compartilhar A sua história Com a gente Muito obrigado mesmo Bom A história da nossa amiga Que participou aqui hoje Com essa história Tão 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 comovente Você já ouviu Esse alerta Da nossa participação De hoje Você também já ouviu Mas e a música Itamar? Que música Faz a nossa ouvinte Lembrar da sua história Lembrar do seu amor Lembrar do seu marido Que se foi A música Aliás Ela nos conta que É a música Do casal A música Que aproximou o casal Quando eles se conheceram A história Você já ouviu E a música Acontece agora No Minha Música Minha História Da Zebu FM Minha Música Minha História Pegue-me Aqueça-me seu corpo Amor Quero te amar Assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais Jamais vou te esquecer Não diz que é sonho Não diz que é sonho Me acorde Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Minha Música Minha História Minha Música Minha Música Minha Música Minha Música Obrigado.